É fácil entender por que a morte e a infância são temas de tantas poesias. Porque nem sobre uma e nem sobre outra os poetas têm poder. E porque o poeta, sendo um fraco marionete, escreve sempre embaixo da lei dos mais fortes. Assim, passei a escrever sem conseguir imaginar, e deu no que deu. Um pouco de ar, um pouco de fogo, um pouco de água, e depois tudo se transformou em deserto. Desconfio que muitos daqueles que dissertaram sobre o tempo, sejam muito mais um nada do que um ser. E erraria quem impedisse que o tempo já se fosse ou viesse o tempo já. Para mim, tempo é mais do que dinheiro. É poesia. Para mim, tempo é mais do que dinheiro. Amém.